Boa tarde galera Então aqui estou com dois carros Daga Branca Esse aqui faz a Ladares Vitória De lado aqui é um Viadio 1050 Prefixo 18640 Como vocês podem reparar A frente aqui Tem uma tela E do 1350 é lisa Ali está chegando o Guanabara Dei sorte Detalhe das rodas É um carro mais baixo Vê esse modelo A traseira A comparativa entre os dois Muito grande a diferença Olha o tamanho do outro Olha que imagem gente Só No canal Wilton Roberto Bus Que você vê isso Mercedão Mercedão Olha que massa gente Esse carro é muito lindo É isso aí galera Espero que vocês gostem do vídeo Um abraço a todos vocês Fui Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto